Quando a saudade dói, eu tento ver um passarinho Solitário nesse ninho, tão sozinho, sigo a cantar Quando a saudade dói, eu tento enxugar meu pranto É por isso que eu canto, canto pra não chorar Quando me bate a saudade, a solidão demora Aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói Aí o jeito é cantar, pra amenizar o tédio A viola é meu remédio, quando a saudade dói